De boa, fez tranquilo, estamos numa nice, e se você gosta de Jojo's Bizarre Adventure, eu tenho uma piada b**** pra você, porque é o Deofield Chronicles, que está aqui agora. Vamos conhecer juntos, o que c****** é esse jogo que tá disponível pra... é da Square Enix, que a Square Enix tá fazendo jogo pra c******. Deofield, conhecido como Terra dos Deuses, a ilha, muita paz na ilha, nós tínhamos casinhas redondas, nós tínhamos dragãozinho, barquinho, Game of Thrones acontecia todo santo dia, só que a parte boa, não a parte ruim, as primeiras quatro temporadas. Aí a onda de caos veio e um PNG de uma casa pegando fogo flutuou em frente à tela. Laventia Shetham, tinha muito caos, crianças pegaram em armas, crianças mataram adultos, a criança morreu na abertura do jogo, e a criança falou pros amiguinhos, é contigo agora. E aí, vírus mágico, com Game of Thrones. Este é Deofield Chronicles, capítulo 1, o caminho de vida, oito anos atrás. Por favor, corre! Muito emocionante. Quebrou a vida. Drift de carruagem. Missão de resgate. Derrote todos os inimigos. Para a carruagem. Frederete. O nome do cara é Frederete. Movendo unidades, mova todo mundo fazendo waypoints com quadrado, e ordene todos irem pra um lugar certo. Legal. Então, vamos ordenar todo mundo. Você vem pra carruagem, você vem pra carruagem, você vem pra carruagem. Bandidos na estrada. Vamos lá. Party Ambient, Playstation. Vamos ver se a gente consegue fazer. Você, vem cá, aqui. Você Stealth. Ah, tá limitado. Beleza. Eu quero você aqui nesse matinho. Você, brother. Vamos fazer o seguinte. Você vai engajar com o inimigo aqui. Você, eu quero que você vá ali comer o c... aquele cara. Quando ela chegar no matinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Diofidei todo mundo agora. Vamos fazer o seguinte agora. Dois pela frente, um por trás. Moleza. Skills e itens são com triângulo. Skills custam EP e tem cooldown. Legal. Assalto frontal. E agora que ele deu as costas. Assassinato por trás. E você, o que você faz? Shield Bash por trás. Deu stun. Eu sei que eu fiz a piada do Diofidei, mas vamos combinar que quando eu pauso, ele faz literalmente... Do Dio. E tudo parece um tabuleiro de miniaturas. Eu vou mandar o cavalo lá na p... que ele pariu. E agora eu faço isso aqui, ó. Quero você aqui. Já engajou com o cara. E aí vocês dois vão por trás dele. O O tá vindo lá. Eu não sei o que tá acontecendo ali. Aí o que eu faço? Você pega os dois. Inverte o lado. Você Shield Bash nele. E você assassina ele. Resolvido. Oh, o orbe brilhou. É um item, Frederete. Vamos ver o que esse protótipo governamental é capaz de fazer. Magilumic Orbs. Vamos botar mais palavra complicada aqui porque eu não tenho bastante ainda. Magilumic Orbs barramute. Posso usar em qualquer... Ah, não. Tem que estar na área de alcance. Aqui é bom. Frederete, usa esse barramute aqui pra pegar os três. Eu acho que funcionou. Todo mundo ganhou experiência. Frederete, use a sua lancinha e cavalo. Agora que essa bomba nuclear enfia no c... Andréas e seus amigos mercenários salvaram a oficial do governo Lorraine Luxor. Gente finíssima, 1010. Nunca me deixou puto, nunca me traiu antes. Nós nos juntamos à milícia privada do Duque. This unit is headed by Commander Yolzum. Yolzum Warden. Frederete trabalha pra Yolzum Warden. Eu só quero aparecer um cara aqui com o nome normal. Meu nome é Yolzum Warden da casa de Yorkshire. Qual o seu nome? Pedro. A partir de agora, vocês estão trabalhando como mercenários. Estou ansiosa pra trabalhar com vocês. Nós temos dinheiro, mas a gente tem que ganhar mais dinheiro. Tem que gastar dinheiro pra fazer dinheiro. Então vamos pro campo fazer dinheiro. Meu campo, minha base. Temos quests e missões e posso andar com o meu... Yeah. Pera aí. O isolamento acústico dessas paredes é absolutamente incrível. Dá pra berrar aqui dentro e ninguém vai saber. Myths give way to an era of great turmoil. War looms dark over the Rotale mainland. And amid the unrest. Tá tendo confusão, tá tendo problema. Trovel Shovia tem um exército f***ão com o império. Controlou o oriente todo, o ocidente todinho. E aí teve que formar uma aliança pra defender contra o vermelho. Vermelho é ruim. Aí o verde tava ali sob pressão. Nós somos um único reino livre que não foi dominado. Fantástico. Adoro quando isso acontece. Quando você não tem dinheiro pra fazer cutscenes... Nunca falha. Um mês depois... Fala, Lorraine! Vamos entrar na batalha, planejar as missões. Uma missão que falha reduz a reputação da nossa equipe. E fica ruim. Ou seja, se você falhar, é pior pra você. Missão liberada. Não deu tempo pra ler. Acabe com a ameaça dos bandidos. Aqui é a missão. Se você completar, você ganha dinheiro. Se nenhum personagem seu cair. Se você completar em 4 minutos. E baús de tesouro. Então tem objetivos opcionais. Vamos planejar. Eu tenho esse globo de luz aqui. Não era pra você sentar do lado disso. O cara tá sentado. Tem um globo de luz lá da cara dele. Eu tô vendo o plano da missão. Dá pra apagar a luz? Não, não. Não dá. Vamos ir na direção dos inimigos. E matar eles antes que eles nos matem. Esse é o plano. Ah, esse é o plano do gênio tático. Ao invés de atacar os inimigos de frente. A gente vai por trás. E mata o líder. Andreas, qual é o seu plano de batalha? Comandante, o meu plano. É que nós vamos parar o campo de batalha. Enfrentar o inimigo. E nós vamos matar eles. Antes que eles nos matem. Eles vão tentar enfiar a espada em nós. Eu sugiro que a gente enfie a espada neles. Antes que eles enfiem as espadas em nós. E se a gente fizer isso o bastante. Nós temos uma boa chance de ganhar. Andreas, seu gênio filho da p***. Você vai ser promovido. E eu genuinamente gosto desse estilo moderno. De maquete. Tudo que a empresa tá fazendo hoje. Daqui a pouco vai encher a p*** do saco. Quando todo mundo fizer. Mas por enquanto tá legal. Você não parece como bandidos. Escarion. Gigante guerreiro Escarion. Eu mal consigo parar de olhar pro seu p***. Que tá tudo... A roupa dele inteira. Tá ao redor da área masculino vaginal que ele mostra. É inacreditável. Mas tem uma janela branca. Com cortinas. Protegendo. Eu consigo ver a minha cara ali. Let's go. Let's f***ing go. Arqueiros disparam de longe pra c***. Bom saber. Eu tenho que terminar essa missão em 4 minutos. Esse é o plano. Esse é o objetivo. Cavalinho. Vambora, cavalinho. Você vem pra cá. Captura esta m***. Você... Eu quero que você venha aqui. E você vai dar suporte pra ele. Bora. Para não, filho. Vai atrás. Rain of Arrows. Eu tô no timer aqui. Tem que ser rápido. O jogo me falou que dá pra terminar em 4 minutos. Então eu quero terminar antes disso. Tem baú aqui? Não tem. Capturou? Capturou. Continua avançando. Vocês resolvem esses caras aí. Dá tempo. Baú. 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 Tá. Vamos lá. Cavalinho. Vai pegar o baú. Você vai pegar esse cara. Filha, eu preciso muito da sua ajuda. Vem cá. Cavalinho. Vem pegar esse cara por trás. Você agora vai resolver esse brother aqui. Você vem pegar esse item. Você vem pegar este cara aqui. Vocês dois continuam fazendo esse trabalho aí. E mais uma vez aqui. Você. Shield bash nele. Paralisou. Tá dando pra perceber que jogo de estratégia, RPG de estratégia é a minha praia? Tá bem óbvio. O objetivo é a barricada. Então todo mundo destrói essa barricada. Você vai dar suporte. Esses dois aqui vão dar problema atrás da gente. Então a gente vai pegar esse cara aqui. Deixa eles virarem as costas. Não tem problema. Você sobe. Vai ajudar o cavalo. Capturou. Ponte desceu. Pronto. Esse é o líder. Não preciso enfrentar os aliados. Posso enfrentar apenas o líder. E agora o nosso objetivo é avançar com apenas três. Arqueiro vai utilizar aqui. E eu só quero agora que esses caras venham até mim. Pra eu poder sentar a porrada neles. E assim que eles se moverem eu posso fazer isso aqui. Ponte desceu. Ponte desceu. Ponte desceu. Ponte desceu. É, é, easy! Nós completamos a missão perfeita. O jogo é bem generoso com as suas habilidades, com o uso de habilidades e skills. Então você é realmente incentivado a utilizar elas. Pelo menos que, tipo, eu não me preocupei em ver se eu tinha pontos pra usar as minhas skills. Eu apenas presumi o timing e acertei. Porque fluiu bem o bastante pra isso. Tipo, não é difícil. Uma vez quando você tenta utilizar as skills e elas estão sempre saindo, você entende que, tipo, eu tenho quatro personagens. Em teoria, quando eu usar a minha quarta skill, a primeira que eu usei deve estar pronta pra usar de novo. E é só uma questão de você coordenar isso. Nós temos um arqueiro, nós temos um cavaleiro pesado, um cavaleiro leve e um cavaleiro montado. Grande iscazinha! Juntou-se ao time. Ele era um cavaleiro errante, mas agora ele virou um arqueiro fodão. Demora três horas pra botar a roupa dele. Ele tem mais roupa do que eu tenho armadura, mas tá tranquilo. Nova quest, novo mapa. Editar unidades, ainda não pode. Equipamento. Posso equipar o Scarrion com o arco novo que eu comprei pra ele, que é mais caro do que tudo que meu time usa? O ataque do Scarrion subiu de 47 pra 70. Mas eu não tenho mais como dar um anel pra ele. Mas eu posso equipar skills nele. Ok, que skills você tem? Auto-ataque aumenta 3%. Mais dano. Mais dano. Mais dano. E crítico, dano. Arqueiro é dano. Qual é as suas skills, filho? Mais rápido, mais rápido. Evasão. Tome menos dano, por favor. Ataque mais rápido e tome menos dano. Esse é o plano com você. Opa! Ei, caralho. Tá, fala comigo. Skill tree liberada. Você usa magia pra ficar mais fodão. Irado. Vamos abrir a skill tree. Fala, senhora. Você conseguiu testar o meu dispositivo novo? Lorene, vamos manter a conversa a um nível profissional, por favor. Eu sou um mercenário de guerra. Você me leve a sério. Você e o seu pequeno chapéu tem que parar com esse tipo de conversa no local de trabalho. Isso não é apropriado. Mais importante, nós temos uma missão agora. Vamos começar a missão. Missão no Reddit. É literalmente a mansão Reddit. Tem muita conspiração acontecendo lá. Tem muita gente idiota falando merda. É um lugar péssimo. Complete em quatro minutos, sem ninguém cair, sem ninguém morrer. Vamos ver se eu consigo. A família pediu dinheiro, vem trabalhar. Todo mundo muito bem associado. A mansão está cercada por rebeldes. Então tem os nobrezinhos bons e as pessoas se viraram contra eles. Então a gente tem que ir lá, porque eles cuidam do comércio na região. Lady Walter Quinn Redich, que trouxe essa requerência para a nossa unidade, é devido a levar você lá. Ah, mais uma pessoa para o time. Lady Walter Quinn? Lady Walter Quinn. Só tem nome de... Aham. Boa senhora. Se você quer uma balinha de otelã, sua garganta, a peça está meio arranhando. Se quiser um sprayzinho de própolis, eu tenho aqui comigo. Você vai pegar... Não? Tá ok, só para saber. Agora nós temos aqui, possivelmente a minha primeira usuária de magia. Esse mapa parece Front Mission 3, eu adoro isso. Só três soldados nível 4 contra um grupo nível 8. Isso não vai dar certo para vocês. Eu tentei negociar, mas nunca foi uma opção. Eu tenho que proteger a barricada para eles não invadirem a mansão. Legal. Qual é o meu campo de batalha? É esse. Barril explosivo atrás de mim. O arqueiro vai ficar ali. Aqui eu tenho esse grupo grande. Tá. Eu tenho o item ali, não vou me preocupar com isso. E eu tenho o item ali, também não vou me preocupar com isso. Inimigos vão vir das pontes. Eu preciso fechar aqui. Arqueiro fica para trás, três avançam. Legal. Arqueiro, vigia aqui. Você vai avançar para cá. Você vai avançar para cá. Você é maga. Ataca esse brother aqui. Vamos começar a brincadeira direito. Meteorfall neles. Eu invoquei a magia de meteoro. A mulher só toma risadinha sinistra. Não saquei com a foia dela, não. Próximo time vai vir de cima. Então o outro vem do outro lado. Dois soldados pesados em cada ponte. A tática é, cadê o meu menino do escudo? Você vem aqui. Você, rain of arrows para atrasar eles. Vai slow. Quando você chegar aqui, shield wall. Filha, vai lá do outro lado que eu preciso de você aqui. Esse brother aqui vai ter que tancar essa galera. Vambora. Sua vez. Ela gosta. Ela genuinamente gosta. Foi. Todo mundo volta para o meio. Agora vai vir a parte difícil. Geralmente tem algo que não é certo, Andrés. Por que que tá escurecendo? Ah, ok. Os esqueletos estão aqui agora. Os esqueletos são britânicos? Agora são oito. Vai convergir todo mundo aqui. Então vamos convergir todo mundo aqui. Barreira. Chegou Fanteio Formation. Meteorfall aqui. O negócio é pegar aqueles arqueiros lá atrás. Todo mundo tanca a porra toda. Ah, filha. Você vem finalizar esses brother aqui, por favor. Você. Eu preciso finalizar esse brother aqui. Você vem aqui cuidar desse cara aqui junto com você. E dá para acelerar também. Vamos botar vezes dois. Agora, atrás de mim. Ok. Mais seis. Vambora. Caralho. Filhão. Todo mundo. Todo mundo. Tá aqui o pariu. Todo mundo. Todo mundo. Pelo amor de Deus. Bora. Cadê meu arqueiro? Poção. Em você. Recuo um pouquinho. Obrigado. Usa meteoro nessa porra toda. A mulher é doida. Psicopata. Agora você vem para cá. 4 e 5. São 9 agora. Essa é a última onda. Show. Então, se é a última onda, minha senhora, você só pode curar um de nós, né? Então, você cura o cara que tem que tankar a porra toda. Você vem pegar esse item aqui. Eles vão vir por onde? Tá. Você vai vir para cá. E você vai ficar aqui. Defesa. Shield wall. Arrows. Um deles escapou. Você vai full frontal naquele cara ali. Todo mundo ataca a porra toda. Vem para cá. Você parte para cima. Você leaping neles. Resolvido. Missão completa. 3 minutos e 59 segundos. Não duvide. Todo mundo level up. Por que você não está triste com o fato que a sua família morreu, senhora? Olha que time. Eliminamos a outra garota do time. Não cabe o quarto PNG. Não cabe nessa foto. Mas ela tem conexões políticas, então está funcionando tudo bem para nós. Todo mundo nesse time é suspeito. Ah, tem um conselho de 10 lords, literalmente auxiliares do rei. Lords conselheiros. Cada um deles tem uma facção que busca uma proteção. Game of Thrones total. Agora tem 10 facções que são potenciais recrutas e ou rivais. Eu acho que isso dá uma boa noção do tamanho. É um demo substancial. Como eu disse, demos na Playstation Store tem que ter um tempo mínimo. Se não me engano, é no mínimo duas horas de conteúdo. Senão não pode. Mas o que está aqui é substancial. O gameplay realmente fluiu muito melhor do que eu esperava que ele fosse fluir. Olha lá. Uma hora e 19 de jogo. E tem mais conteúdo pela frente. Legal. Este é The Field Chronicles. Disponível agora na Steam. O demo desse jogo está disponível gratuitamente na Steam também. Você tem ele no Nintendo Switch. E você tem ele nas plataformas Playstation. Eu não creio que ele está disponível no Xbox. Eu espero que esteja. Gostaria que ele estivesse. Mas, de cabeça honestamente, eu não sei. Mas procure. Bom jogo. Bom pequeno jogo. Este é The Field Chronicles. Disponível agora. Tchau, tchau.